Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho, este é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje eu vim reagir com vocês a punteria, música nova e clipe da Shakira Fiat Card B do seu novo álbum Las Mujeres de Ano Dioran vamos conferir então, antes de qualquer coisa se inscrevam no canal, curtam, compartilhem ativem as notificações e bora pra este react nossa que linda que maravilhosa que maravilhosa falando desse coisa que é tipo sagitariano, sagitariano é isso né, eu sou sagitariano inclusive como é o nome desse animal? seria metade cavalo metade metade cavalo metade metade humano? enfim né, o que representa meu signo, deve ser porque a gente dá umas patadinhas de vez em quando mas enfim, como é o nome? Sarp... não como é o nome, gente? deixem aí nos comentários gente, eu senti referência, não sei se é viagem da minha cabeça, eu amo a Shakira né, eu sou fã da Shakira então assim, mas eu me lembro um pouco uma vibe meio Doja Cat em algumas coisas e os tons desse clipe me lembraram muito Tussa né, da Karol Dico e a Nicki Minaj também né, mas assim, sou fã da Shakira né, não tô criticando em nada, tô falando que realmente me lembrou até essa paratinha até essa paratinha muito gostosinha, a música que eu pedi também, tá bom eu conheço esse ator, só que eu não lembro de onde que eu conheço ele será que essa música ela não escreveu antes de descobrir a traição? Porque essa música ela fala de uma forma positiva né, e eu já reagia ao álbum antes de reagir esse clipe e ela é a primeira do álbum, da não reagir ela pra reagir no clipe então assim, ela fala de uma forma positiva né, do amor em si, será que ela não escreveu antes da traição? porque ela não bate com o resto do álbum né, se for pensar assim Tu tenebué na ponteiria e fala de coisas boas né, não fala de coisas ruins né e o restante é tudo já sobre o esquecimento da pessoa inclusive a gente tá saindo react a noite toda tá, a madrugada inteira vai sair esse react, no momento que vocês estão assistindo saiu esse react aqui vai sair o álbum depois em seguida tá, demora um pouco pra editar e eu faço tudo sozinho né então não tem como sair tudo na hora exata, tem que editar um por um então assim, vai sair se vocês puderem ajudar engajando aí, engajar nesse vídeo bastante, comentar, curtir, compartilhar e nos próximos que vão saindo, nos outros reacts do álbum, etc, agradeço muito tá, de coração Amei, 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 amei oi, que lindo gente, mas gente, amei amei o clipe, amei a música, tudo muito maravilhoso com a Shakira não tem como ser diferente disso né espero que vocês também tenham gostado tá é isso, amei demais, achei um pouco, lembrou realmente essa essa música da Carol D com a Nicki Minaj, Tussa e também alguns clipes da Doja Cat deixa eu ver qual é o animal de Sagitário aqui Kiro Centauro um centauro, que é metade cavalo e metade humano é esse animal que tá ali né, um centauro é isso gente, eu sou um centaurozinho espero que vocês tenham gostado do react se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativam o que que é uma Skull Beats gente, só tomei uma Skull Beats e eu já tô falando coisa idiota assim né nossa, eu sou muito fraco pra ver vida real tá então assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscrevam, curtam, compartilhem, ativem as notificações e fiquem ligados que já já sai o react do álbum também tá gente, obrigado a todos, se inscrevam, curtam, compartilhem até o próximo vídeo beijão tchau